Vamos aplaudir e glorificar o nome do rei Jesus amado Cantar é o Senhor Cantar é o Senhor, cantar é o Senhor Hoje caberá com pregação, cantar é o Senhor Cantar é com alegria e temor, cantar é com fé, cantar é o Senhor Hoje caberá com pregação, cantar é o Senhor Cantar é, cantar é, cantar é com fervor, com a mente, cantar é o Senhor Hoje caberá com pregação, cantar é o Senhor Cantar é sozinho e na condução, cantar é o corpo dobrada alusão Hoje caberá com pregação, cantar é o Senhor Cantai, jovens e crianças, com a força do coração E no invado da vida, cantai todos os anciãos Cantai ao Senhor Supremo, Deus de toda criação Em Espírito e em verdade, e reza na tua adoração Cantai ao Senhor, cante no novo, pode caber na congregação Cantai ao Senhor, com alegria e amor Cantai com alegria e temor, cantai com fé, cantai ao Senhor Pode caber na congregação, cantar ao Senhor Cantai, cantai, cantai com fervor, igualmente cantai ao Senhor Pode caber na congregação, cantar ao Senhor Cantai sozinho, em vida comunhão, cantai no corpo dobra da unção Pode caber na congregação, cantar ao Senhor Cantai, jovens e crianças, com a força do coração E no invado da vida, cantai todos os anciãos Cantai ao Senhor Supremo, Deus de toda criação Em Espírito e em verdade, e reza na tua adoração Você pode lançar o nome dele agora Cantai, jovens e crianças, com a força do coração E no invado da vida, cantai todos os anciãos Cantai ao Senhor Supremo, Deus de toda criação Em Espírito e em verdade, e reza na tua adoração Cantai ao Senhor, um cântico novo, pode caber na congregação Cantar ao Senhor Cantai, cantai com alegria e temor Cantai com fé, cantai ao Senhor Hoje caber na congregação, cantar ao Senhor Cantai, cantai, cantai com fervor, igualmente cantai ao Senhor Hoje caber na congregação, cantar ao Senhor Cantai sozinho, em vida comunhão, cantai no corpo dobra da unção Hoje caber na congregação, cantar ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor, um cântico novo, pode caber na congregação Cantar ao Senhor Cantai com alegria e temor Cantai com alegria e temor Cantai com fé, cantai ao Senhor Hoje caber na congregação, cantar ao Senhor Cantai, cantai, cantai com fervor, igualmente cantai ao Senhor Hoje caber na congregação, cantar ao Senhor Cantai sozinho, em vida comunhão Tentando o corpo dobrada ao som Hoje cabe na congregação Tem para o Senhor Eu queria ter Mais que uma voz Mais que um amor E uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais Que eu possa ter Em meus seres De mãos levantadas, tu és o autor Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou E és o meu Deus Meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Meu Deus Meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Você pode dizer o teu amor por Jesus Isso Declare o teu amor por Ele Aleluia Oh, eu queria ter Mais que uma voz Mais que um amor Mais que um amor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o meu Deus Tu és o Senhor Minha vida é pra teu louvor Meu Deus Meu Deus E meu Senhor Minha vida é pra teu louvor Pra teu louvor Pra teu louvor Senhor Louvado seja o teu nome Senhor Senhor O meu Deus é maior que os meus problemas Eu não temerei Eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a figueira não floresça Que não haja frutos na videira Eu não temerei não Pois é que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo faço em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia morrou Nas alturas do brilho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia morrou Nas alturas do brilho de Deus O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça Que não haja o brilho das estrelas Eu não temerei não Pois é que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu Oh, 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 oh A minha vida está em Deus Eu sei que tudo faço em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia morrou Nas alturas do brilho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia morrou Nas alturas do brilho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia morrou Nas alturas do brilho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia morrou Nas alturas do brilho de Deus Nas alturas do brilho de Deus Eu sei pra onde vou Nas alturas do brilho de Deus ... Meu Jesus maravilhoso És minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Partando a promessa em oração Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti o Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande amor não cessa Quão grande és Tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no Teu poder Maravilhoso é Maravilhoso és pra mim Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti o Senhor E mesmo quando eu chorar E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti o Senhor Misericórdia, graça e luz 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 Eu fui liberto pelo teu amor, Senhor Eu fui liberto pelo teu amor E sem o teu amor Eu sei que nada sou Sou um ramo sem flor Nem sei como existir Eu fui salvo pelo amor Eu fui liberto pelo teu amor A graça do nosso Deus Revelada em Jesus Em sua expressão maior Morrendo naquela cruz Ah, eu não merecia este amor Como o pássaro a voar Vou seguindo a tua luz Me cobrindo da tua glória Do teu bando, meu Jesus Como o pássaro a voar Vou seguindo a tua luz Me cobrindo da tua glória Do teu bando, meu Jesus Eu fui liberto pelo teu amor, Senhor Eu fui liberto pelo teu amor Jesus, meu Salvador Segura a minha mão Eu quero prosseguir E não vou desistir Tenho as marcas deste amor Eu fui liberto pelo teu amor Ninguém me amou assim Com a força deste amor Sem nenhuma explicação Encheu o meu coração Encheu o meu coração De amor Eu sou testemunha deste amor Como o pássaro a voar Vou seguindo a tua luz Me cobrindo da tua glória Do teu bando, meu Jesus Como o pássaro a voar Vou seguindo a tua luz Me cobrindo da tua glória Do teu bando, meu Jesus Como o pássaro a voar Vou seguindo a tua luz Me cobrindo da tua glória Do teu bando, meu Jesus Como o pássaro a voar Vou seguindo a tua luz Me cobrindo da tua glória Do teu bando, meu Jesus Como o pássaro a voar Vou seguindo a tua luz Me cobrindo da tua glória Do teu bando, meu Jesus Como o pássaro a voar Vou seguindo a tua luz Me cobrindo da tua glória Do teu bando, meu Jesus Como passar na lua, conseguindo a Tua luz E convidando a Tua folha A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome Você pode adorá-lo com todo o coração Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai Todo-Poderoso Adonai Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz Yeshua, Ramaxia, Deus Emmanuel O pastor de Israel, o guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direito, o Deus da minha provisão Xalão O Senhor é a minha paz Xalão Deus, Deus presente sempre está É o M.O. Outro igual não há, não há Jeová, meu Senhor Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda dor É, é o meu Senhor É, é, é... É, 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 é... O controle está, meu Deus, tudo governa O pastor de Israel, o guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direi o Deus da minha provisão Shalom, o Senhor é a minha paz Shalom, Deus presente sempre está É o Elion, outro igual não há, não há Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se dequenue a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se dequenue a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se dequenue a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa A nossa vitória está no nome de Jesus Aleluia Desafençado 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 Desafeiçoado Pobre, cego e nu Um tanto esquisito Pouco nobre Irreversível Pagante no mundo Tanta coisa para se viver Esta dose não te leva a nada Há uma luz no fim do túnel Há um motivo de ser você Precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta pra Deus Há uma luz no fim do túnel Há um motivo de ser você Precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta pra Deus A vida é melhor quando se tem A coragem de contrariar Os caminhos à população A vida é melhor quando se tem A coragem de contrariar Os caminhos à população Há uma luz no fim do túnel Há um motivo de ser você Precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta pra Deus Há uma luz no fim do túnel Há um motivo de ser você Há um motivo de ser você Precisa saber urgentemente Jesus é o caminho de volta pra Deus Há uma luz no fim do túnel 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 Louve, louve ao Senhor Louva-lhe a Deus Louva-lhe a Deus No seu santuário E no firmamento Obra do seu poder Louve com palmas Louve com danças Então Louve, Louve Louve, 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 Louve Louve, Louve Louve, Louve ao Senhor Louve, Louve Louve, Louve Louve, Louve Louve, Louve ao Senhor Louva-lhe a Deus No monte ou no vale Na alegria Louve ou na dor Louve ao Senhor, irmão Louve de coração Louve, Louve Louve, Louve, Louve Louve, Louve Louve, Louve Louve, Louve Louve, Louve ao Senhor Louve, Louve Louve, Louve Louve, Louve Louve, Louve Louve, Louve ao Senhor Você pode louvar ao Senhor Jesus O Rei da vida A Ele seja o louvor Toda glória e toda honra Louva-lhe a Deus Quem louva é vencedor Louva-lhe o nome do Senhor O inimigo não pode resistir Então louve, louve Louve, 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 louve Louve, louve, louve Louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve Louve, louve ao Senhor Louve, 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 louve ao Senhor Todo acerto e respira, louva ao Senhor Louve, 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 louve ao Senhor Louve, 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 louve Louve, louve ao Senhor Todas as vezes que eu ouço a Tua voz No silêncio do meu coração Sinto tanta paz, sinto tanta certeza Do Teu grande amor por mim, Senhor É impossível pra alguém que provou o Teu amor E depois deixou Sim, é impossível pra este alguém Encontrar o amor maior que o de Jesus Não vale a pena tentar Não é possível encontrar Um amor maior que o Teu É como correr atrás do vento É como querer conter a fúria do oceano É impossível É como querer chorar sem dor É como não sentir saudade em tudo aquilo que ficou É impossível Pra alguém que provou o Teu amor E depois deixou Sim, é impossível Sim, é impossível pra este alguém Encontrar o amor maior que o de Jesus Não vale a pena tentar Não vale a pena tentar Não é possível encontrar Um amor maior que o amor maior que o Teu É como correr atrás do vento É como querer conter a fúria do oceano É impossível É impossível É como querer chorar sem dor É como não sentir saudade em tudo aquilo que ficou É impossível não Te amar É como querer chorar sem dor Como não sentir saudade em tudo aquilo que ficou É impossível não te amar, Deus Deus A solidão de quem não tem a esperança de um amanhecer A solidão de quem anda cercado de pessoas que mais ninguém vê Mas aquele homem viu a luz brilhar E era bem mais forte que a sua escuridão Ele então clamou, Filho de Davi, tenha compaixão de mim Eu sou Bartimeu, eu sou Bartimeu Tenha compaixão de mim, meu Deus Amor, Ele nos amou, sim Amor, Ele nos amou primeiro Ele é o mesmo homem hoje para sempre Amor, Ele nos amou, sim Amor, Ele nos amou primeiro Se você crer, tudo é possível ao crer Sim Os dias tão quentes As noites tão frias Será que alguém se importaria Será que alguém se importaria por alguém que nunca viu Será que alguém que nunca viu se sente importante Se alguém o ver Mas aquele homem viu a luz brilhar E era bem mais forte que a sua escuridão E Ele então clamou, Filho de Davi, tenha compaixão de mim Eu sou Bartimeu, eu sou Bartimeu Tenha compaixão de mim, meu Deus Amor, Ele nos amou, sim Amor, Ele nos amou primeiro Ele é o mesmo homem hoje para sempre Amor, Ele nos amou, sim Amor, Ele nos amou primeiro Se você crer, tudo é possível ao crer Ele é o Deus que vê quando ninguém vê Ele conhece as lágrimas que rolaram E as que ficaram no coração E as que ficaram no coração Ele faz do fraco um campeão E eu estou seguro em suas mãos Estou seguro em suas mãos Amor, Ele nos amou, sim Amor, Ele nos amou, sim Amor, Ele nos amou primeiro Tudo é possível ao crer Tudo é possível ao crer Amor, Ele nos amou, sim Amor, Ele nos amou 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 Sou testemunha do perdão e da consolação Anunciar tão grande salvação de Deus Que por amor na cruz se entregou por nós Seu sangue precioso nos purificou Nos dando novo acesso ao coração do Pai Dá-me um coração, ó Deus, capaz de ir Pois sou testemunha do Teu grande bem Eu conheço bem que só Jesus pode fazer Quero anunciar pra todo mundo o que Ele fez por mim Oh, oh, leva-me aos corações feridos Anunciar tão grande salvação de Deus Que por amor na cruz se entregou por nós Seu sangue precioso nos purificou Nos dando novo acesso ao coração do Pai Um coração que ama pra valer Um coração que ama por viver O milagre do amor O milagre do amor Anunciar tão grande salvação de Deus Que por amor na cruz se entregou por nós Seu sangue precioso Seu sangue precioso nos purificou Nos dando novo acesso ao coração do Pai Nos dando novo acesso ao coração do Pai Anunciar tão grande salvação de Deus Que por amor na cruz se entregou por nós Seu sangue precioso Seu sangue precioso nos purificou Seu sangue precioso nos purificou Nos dando novo acesso ao coração do Pai Teu sangue precioso nos purificou Seu sangue precioso nos purificou Por amor na cruz se entregou Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui Há uma unção aqui Há uma unção Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui Eu prefiro estar Eu prefiro estar Na Tua casa, ó Senhor Onde clui o rio de amor Onde clui a bênção do Senhor Eu prefiro estar No meio da congregação E no meio desta comunhão Servido ao meu Deus e aos meus irmãos Ah, 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 ah Como é bom viver em todo o rio Ah, 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 ah Como é precioso ver em todo o rio Deus está aqui Deus está aqui Há uma unção Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui Quanto cê Deus Vão divertir o lugar do rio que o nome dele Amém 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 Obrigado.